Alô Romeiros, vamos pro Juazeiro, ver nossa mãe das dores e meu Padre Cícero Romão É tempo de Romaria na terra do Padre Cícero Romão Eu vou a Juazeiro, mãe das dores que chamou Eu vou a Juazeiro, Padre Cícero e chamou Romário e Romeira do meu Padre, é só alegria É tempo de festa na terra do Padre Cícero É festa da mãe das dores Eu vou a Juazeiro, Padre Cícero e Chamou Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Um beijo nas mãos, tô rezando de coração Ao Cristo Redentor, que é meu caminho, minha luz, meu Salvador Ao Cristo Redentor, que é meu caminho, minha luz, meu Salvador Agradecendo a Jesus, agradecendo pelas graças alcançadas na terra do Padre Cícero Romão Vamos, meus amigos, mãe das dores, nos chamou Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Vamos, meus amigos, Padre Cícero e Chamou Vamos, meus amigos, mãe das dores, nos chamou Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor É festa, tempo de Romaria E Deus abençoe a todos, Romero e Romero do Padrinho Você que assiste esse canal Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor Um beijo nas mãos, tô rezando de coração Ao Cristo Redentor, que é meu caminho, minha luz, meu Salvador Ao Cristo Redentor, que é meu caminho, minha luz, meu Salvador E Deus abençoe a todos, abençoe ao Juazeiro, o povo de Juazeiro Os Romeiros, grande abraço Deus abençoe a todos, Romero e Romero do Padrinho É tempo de festa, tempo de Romaria Na terra do Padre Cícero Romão Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor 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 Reza e agradecer a Cristo nosso Senhor